Olá torcedor, seja bem-vindo ou bem-vinda no nosso canal, ativa o sininho e claro, comenta muito esse vídeo. Olha, hoje, sábado, logo mais às 18h30, tem Náutico e Esporte. Esporte e Náutico. Clássico, clássico, pois é, um clássico que vai definir principalmente para o Náutico o que de fato vai acontecer na vida desse time no Campeonato Brasileiro da Série B. Náutico que está na zona de rebaixamento, precisa da vitória mais do que nunca. E o Esporte que tem a questão do seu treinador, que é o Dal Pozo, muito criticado pela torcida, mas também, se vencer, vai continuar no G4, porque vai se consolidar ainda mais no G4 e aí vai acalmar um pouco os ânimos. A torcida do Esporte tem criticado muito o Dal Pozo. O Dal Pozo que vem mudando as características do seu time nos últimos três jogos, mas mesmo assim, o time do Esporte, depois que mudou a característica da Ponte Preta para cá, o Esporte não venceu mais. Venceu a Ponte Preta por 2x1, perdeu para o Bahia por 1x0 e empatou com a equipe do Grêmio, é quando foi melhor, tanto no jogo do Bahia contra o time do Rio Grande do Sul, mas o Esporte acabou não conseguindo a vitória. A torcida do Esporte tem muitas dúvidas com o Dal Pozo. Cobra muito do Dal Pozo a mudança no ataque, a mudança do meio de campo, até que ele fez essa mudança, ele tirou o William Corrêa, tirou o William Oliveira, perdão, e colocou o Fabinho, e o Fabinho deu essa mobilidade, essa segurança ali no meio de campo do time rubro-negro. Em compensação, ele continua insistindo com o Kaique, com o Búfalo que não entrou como titular na última partida, mas o Viremestre aparece, o Jarderson que não foi bem, então muitas dúvidas, o Geovane que apareceu também, mas ainda está fora de forma, vai ajudar muito o Esporte quando estiver totalmente em forma para jogar. Ainda é um atleta que está fisicamente abaixo do que a gente já viu, do que eu já vi no Cruzeiro. Então, muitas coisas têm que acontecer de mudança nesse time de Dal Pozo. Mas, na tabela de classificação, o time está bem. O time está aí com seus 19 pontos, e na quarta posição, claro, disputando a vaga com o Grêmio. Então, por isso que o jogo também para o Allsport é muito importante para não sair do G4. Então, vai ser um clássico emocionante. Vai ser um clássico de um time na zona de rebaixamento, no Z4, e o outro no G4. É a briga do Z4 contra o G4. Então, a gente espera um bom jogo. Essa partida acontece nos Aflitos, às 18h30. Olha, depois da vinheta, vou detalhar mais um pouco, um pouco de história desses dois times, melhor dizendo, tanto do Náutico como também do Esporte. Vamos lá? O jogo de hoje vai marcar, pela primeira vez, um confronto de Dal Pozo contra a equipe do Náutico, onde ele foi campeão da Série C, campeão também em outras passagens, e agora será a primeira vez que ele vai enfrentar o time dos Aflitos, como seu adversário, vestindo a camisa do esporte. Esse jogo vai ser muito marcante para o ex-treinador do Náutico, porque tem muita história, mas também tem muitas polêmicas. Tem aquela história do Dal Pozo, que saiu, mas teve aquela resenha do contrato, que eles queriam colocar o Dal Pozo para a categoria de base, e ele não quis, e com razão, porque uma coisa que essa diretoria do Náutico faz é desvalorizar o profissional que passa lá. É isso mesmo, desvaloriza muito. Esse presidente do time do Náutico deveria ver muitas coisas, rever muitas coisas. Eu nunca vi tanto, parece que gosta de humilhar o profissional, mas o Dal Pozo vai ter a oportunidade de reencontrar, tanto nos Aflitos, que ele vai voltar aos Aflitos, defendendo agora o time do esporte, mas também encontrar a torcida. Agora vai estar torcendo contra o Dal Pozo. Por outro lado, tem o Roberto Fernandes. O Roberto Fernandes, que é um treinador que está passando por esse momento difícil. Outra coisa que eu queria compartilhar com você é que se ele perder esse jogo de hoje, logo mais, às 18h30, ele vai ser demitido. Então o treinador já entra com essa obrigação além de vencer todos os problemas, tem essa questão de se perder, vai pegar o beco. E aí fica a pergunta, já mostra mais uma vez a incompetência, a falta de capacidade dessa diretoria do Náutico. Porque vê o Felipe Conceição, vê não sei quem, não sei quem, não sei quem, e agora está aí o Roberto Fernandes com essa pelenga, essa peleja de poder perder o cargo. claro, não está dando os resultados positivos, mas aí vem a questão, a falta de planejamento, né? Porque você vai colocar um treinador, se vier a perder, e quem é que vai assumir? Quem será o novo treinador do Náutico? Quem é que vai vir para essa barca? É, meu amigo, é uma loucura. Sem falar um monte de jogador aí que está no Náutico aí que não deveria nem ter chegado. Esse nascimento mesmo, é um jogador ruim. Esse jogador ruim ganha muito dinheiro para não jogar nada. Vai ser um encontro lindo hoje. Vai ser uma maravilha, porque o time do Sport também, mesmo estando no G4, é um time cheio de falhas. É um time cheio de falhas. Mas hoje está melhor, mais organizado, do que o time do Náutico. O time do Náutico, pelo menos, nos últimos dois jogos, contra o Vasco e Sampaio, é um time, um bando de jogador correndo atrás de uma bola. Parece brincadeira de menino. Ninguém sabe qual é a sua posição de origem. Ninguém sabe qual é a sua posição mesmo dentro de campo. É todo mundo correndo, joga a bola para frente, joga a bola para cima e vê o que é que acontece. É mais ou menos essa ideia que eu vejo hoje no time do Náutico e que precisa melhorar muito. O Náutico está na 17ª colocação e se vier a perder no jogo de logo mais, pode dormir na lanterna do campeonato. na lanterna da Série B. Por que, torcedor? Porque o Vila Nova tem 11 pontos. E se vier a vencer, vai chegar aos seus 14 pontos. E aí colocaria automaticamente o Náutico para a zona de rebaixamento, ou melhor, para a lanterna da competição. Que situação o Náutico está. Que situação. É hoje o encontro do ambiente dessas duas equipes, vai se encontrar as duas equipes que não fazem gols, né? O bom, aí tem uma diferença de não fazer gols e de tomar muitos gols. O time do esporte não faz muitos gols, mas também não toma muitos gols. O time do esporte, até esse momento, na Série B, na Série B, até esse momento, nessa partida, que abre aí, essa partida da equipe do Náutico, no mando do Náutico, o esporte marcou apenas oito gols. Marcou apenas oito gols e tomou apenas cinco gols. Então, um time que toma poucos gols. Um time que faz poucos gols, mas é também um time que toma poucos gols, porque essa defesa do esporte, essa defesa do esporte é muito forte. Esse trio, esse quarteto defensivo do esporte, com a Ilson, Everton, Rafael Tieri, Sabino e Sander, dificilmente tomam gols. Dificilmente tomam gols. Então, defensivamente, o time do esporte não sofre tanto. O problema do esporte está na criação até a parte final, que é a finalização, até o desenrolar da jogada. Porque o problema do esporte começa nessa criação do meio de campo, que agora chegou o Fabinho e deu uma melhorada bastante, mas mesmo assim ainda tem muitas falhas, principalmente de finalização. É um time que finaliza muito mal. Giovani, Kaique, ele já botou o Thiago Lopes, ele já botou o Búfalo, tirou o Búfalo. Enfim, é uma loucura, né? O time do esporte não tem esse jogador, o cara fazedor de gol. Eu jogo a bola aqui em mim que eu faço gol. Tipo, o Neto Baiano, perdão, o Neto Baiano, o Diego Souza, esses caras que o esporte hoje não tem. O esporte não tem esse cara aqui, me dá, joga aqui em mim que aqui eu resolvo. O esporte não tem. Então, assim, o Náutico também não tem, mas o mais agravante do Náutico. É que em todos os jogos o Náutico tomou gol dessa série B. Tomou gol contra todo mundo. Então, o Náutico hoje fez apenas, né, nove gols até essa rodada e marcou, e tomou quinze gols. Então, vejam, o Náutico fez nove gols e tomou quinze gols. O esporte fez, é, o esporte fez nove gols e tomou apenas cinco gols. Se você olha, o Náutico tomou dez gols a mais do que o esporte. Então, assim, é um time que toma muitos gols esse time do Náutico. Precisa melhorar isso. Precisa melhorar isso. Historicamente, deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui de história, né, são quinhentos e cinquenta e sete jogos, né, entre essas duas equipes, é, com cento e cinquenta e oito empates, né, o esporte com mais vitórias do que o Náutico, né, historicamente, o esporte tem duzentos e quinze vitórias, marcou setecentos e setenta e cinco gols. Já o Náutico tem cento e oitenta e dois, cento e oitenta e duas vitórias e marcou seiscentos e oitenta e dois gols na equipe Leonina, né, então, isso é o histórico dessas duas equipes. E, a esse ano, já se enfrentaram e deu esporte, pelo placar de dois a um naquele jogo que o Náutico estava vencendo e depois o menino lá, já saiu, o Rodrigão, fez o gol, o Búfalo, foi ali que o Búfalo também acordou pra vida, fez o gol e depois morreu, não lembro mais. Pela série B, olha que interessante, no geral, o esporte tem cinco vitórias em cima do Náutico, o Náutico só tem três, o esporte marcou quinze e o Náutico marcou treze gols, né, então, esse é o geral, o time do esporte tem mais, tem mais vitórias, tem mais gols, né, e a gente percebe aqui pelos dados que eu tenho, né, então, e a última vez que, a última vez que esses dois times se enfrentaram na segunda divisão foi em 2011 e não foi um resultado bom pra o esporte não, né, o Náutico ganhou pelo placar de dois a zero naquela oportunidade em 2011, esse jogo aconteceu, é, aconteceu em outubro, aconteceu em outubro daquele ano, dia 29 de outubro de 2011, né, pela série B, o time do esporte perdeu pra o time do Náutico pelo placar de dois a zero, pelo menos historicamente na série B, assim, mesmo que o esporte tenha mais resultados positivos, mas o mais recente na série B deu Náutico, é, e já pelo lado do esporte, o esporte tem também lá, tem aí um resultado positivo desse ano, né, pelo campeonato pernambucano, o esporte venceu pelo placar de dois a um, né, naquela oportunidade de virada nos aflitos, né, foi nos aflitos, diretor, foi isso mesmo, nos aflitos, então, né, bem equilibrado, não é aqui que tá equilibrado, mas assim, se a gente pegar a história mais recente, a história mais recente do Náutico, que o Náutico perdeu, mas na série B, a história mais recente é que o Náutico venceu em 2011 pelo placar de dois a zero. É isso, torcedor, a gente não tem muito o que falar, a gente tá trazendo só a questão da história desses dois clubes e os momentos, né, os momentos, a briga do G4, que é o esporte que está no G4, contra o Náutico que está na 17ª colocação, com 12 pontos, e se vier a perder hoje pra o time do esporte, que não é impossível disso acontecer, porque o esporte está melhor, o esporte fez dois jogos que merecia, na minha opinião, a vitória, então o esporte pode afundar ainda mais o time do Náutico nessa série B. Essa série B aqui é complicadíssima, complicadíssima, torcedor, você que tá me assistindo aí agora, eu já peço que você compartilhe esse link, tá, compartilhe o link, e também, não deixe de ir no nosso Instagram, que lá tem a informação atualizada a todo momento, e também comenta esse vídeo, né, porque, é exatamente isso que eu tô falando, o time do Náutico pode se complicar ainda mais, e a série B, meu amigo, tá, tá muito complicada a situação, então, e depois o Náutico do esporte vai ter uma sequência aí, que eu vou trazer agora a sequência do esporte, né, por isso que o esporte também tem que vencer, porque depois tem Brusque, é, Cruzeiro e Vasco, na vida do esporte, olha a sequência do esporte depois do jogo do Náutico, Brusque, Cruzeiro e Vasco, deixa eu ver aqui o Náutico, deixa eu ver aqui o Náutico, pronto, deixa eu botar aqui pra ver direitinho, por que torcedor? Olha a sequência do Náutico depois, Náutico tem depois do esporte Tombense, que tá bem na classificação até o momento, Cruzeiro e uma, aí o Náutico faz assim, é um jogo fora de casa contra o Tombense, volta, pega o Cruzeiro e uma em casa, e enfrenta também o novo Horizontino em casa, então, depois desse jogo da Tombense, a equipe do Náutico faz dois jogos em casa, contra o time do Cruzeiro e uma, e contra a equipe do novo Horizontino, é, torcedor, vai ser bem interessante, olha só, outra coisa aqui, o Geovânio, Geovânio, que foi regularizado, já está à disposição do Náutico, o Náutico contratou esse atacante, então deve estrear com a camisa do Náutico nessa partida, diante do time Rubro Negro, neste sábado, às 6h30 da noite, tá bom? O jogo acontece nos aflitos, só um detalhe aqui, vai ter torcida visitante, a torcida visitante foi liberada, essa palhaçada aqui que tem, essa palhaçada que tem aqui, ah, mas os caras não sabem o que comportar, vai punir todo mundo, porque ele é de meia dúzia de vagabundo, meia dúzia de vagabundo, não, tem que ter operação, tem que ter inteligência por parte da polícia, para prever aí, que esses vagabundos brigando, e o cara meter lá, é a pé, é meter lá pé em vagabundo, tem que meter a pé em vagabundo, polícia, é meter a pé em vagabundo, o cara não é torcedor, ele é vagabundo, o cara que vai para brigar, para matar, para destruir, mas é vagabundo, então ele tem que apanhar, é cacete, quem estiver achando rindo, dane-se, essa historinha de estar passando, mas vagabundo não, o cara aqui é torcedor, de verdade não faz essas palhaçadas não, não faz essas palhaçadas não, torcer, isso não é seu torcedor, você está travestido de torcedor, é vagabundo, vagabundo, e tem que meter a pé, meter a pé no vagabundo, e a torcida de bem, desse estado, torcedor do Náutico, do esporte, que querem torcer, devem ir torcer sim, pelo seu time, gritar gol, reclamar, porque você está no seu direito, e os vagabundinhos, tanto do Náutico, torcedor, estou falando torcedor, que não é torcedor, é torcedor que está ali, que vai para brigar, olha o que estou falando, torcedor que vai para brigar, e torcedor do esporte, que vai para brigar, que para mim é vagabundo, tem que ir para a pé, se nós querer atormentar, a vida, dos pais de família, da senhora, do senhor que quer ir torcer, não pode acontecer não, esses malandrinhos aí, que só quer brigar, só quer brigar, eles brigam sem ter jogo, eles marcam aí um local, para estar brigando, eles ganham e vão brigar, então tem que descer a pé, é a pé, é a BMI e pronto, eu estava disponibilizando lá no Instagram, que já estava tendo a reunião, tinha lá o Twitter, que eu peguei, era da torcida organizada do Náutico, e eles falaram assim, olha, veja o que estava lá no Twitter, estão ligados, né, a gente que eles falam, estão ligados, pegou na rua, peia, se você meter o pau, e te rasgar a camisa, ganha o ingresso, se pegar, meter o caceto, eles falam né, meter o caceto, no torcedor do esporte, filmar, você ganha, camisa e ingresso, para a próxima partida, eu também não sei, como é que esses caras, conseguem ter um ingresso tão fácil, eu não sei como é que é isso, porque se eu for comprar o ingresso, é uma burocracia dos infernos, se você for comprar o ingresso, para qualquer jogo desse, você vai ver dor de cabeça, e esses caras conseguem ter, é a situação que a gente vê, mas assim, fiquem ligados, o jogo vai ser interessante, vai ser bom, o jogo vai ser bom, o jogo acontece, às 6h30, conhecida também como, 6h30 da tarde, o pessoal conhece desse jogo, desse jeito, e espero que seja um jogo bom, para as duas equipes, e que vençam o melhor, é um momento difícil, para o Náutico, para o Esporte nem tanto, é mais questão, a galera está pegando no pé, do treinador do Alpoço, estão pegando muito no pé, do Alpoço, já pelo lado do Roberto Fernandes, está na corda Bamba, se perder, com certeza deve deixar o cargo, então, enfim, é o futebol, e a gente vai ver os próximos capítulos, depois dessa partida, que acontece neste sábado, às 18h30, nos Zafritos, é isso torcedor, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, e não esqueça de ir no nosso Instagram, e como eu falei, volto a repetir, você que está travestido de torcedor, que você não é torcedor não, você não é torcedor não, você é vagabundo, entendeu, você é vagabundinho, você não é torcedor não, você que está travestido de torcedor, e quer ir brigar, quer ir brigar, eu espero que a polícia lhe pegue, eu espero que a polícia lhe pegue, viu, espero que a polícia lhe pegue, e mete lá pé em você, mete lá pé em você, eu sei que você está assistindo esse vídeo agora, mete lá pé em você, viu, você está indo para brigar, para fazer uma bagunça, para fazer arruaça, né, para bater, para brigar, eu espero que a polícia lhe pegue, mete lá pé em você, você não é torcedor não, você não tem nada de torcedor, torcedor é homem de bem, que vai assistir o jogo, O gabuto fica organizando Reunião, internet Pra tá falando gracinha Pra tá combinando briguinha entre os dois Eu falo as duas torcidas Você sabe o que eu tô falando As duas torcidas, tanto a do Náutico Tem lá as torcidas organizadas do Náutico E a torcida organizada do esporte Fica lá marcando pra tá brigando A polícia lhe pegue, lhe pegue Me clapeia em você É isso pessoal, um abraço e até qualquer momento Rui